Tu anseias hoje mesmo a salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre então de par em par teu coração Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em ti quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho e coração iluminar Deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Que alegria dar Para o trívio dessa luz Vida eterna Vida e paz no coração produz A porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar